Olá meus amigos do canal Crisópolis TV, estamos aqui no estúdio do canal com o professor de Karatê André Nascimento e olha o nosso próximo vídeo, é uma entrevista com ele falando sobre a importância do Karatê ele que está com um projeto aqui na cidade de Crisópolis com crianças, jovens, adolescentes enfim, um grande projeto que tem total apoio do canal Crisópolis TV não é isso aí professor André? positivo, é um projeto que tem o objetivo de incluir pessoas, é um projeto social onde tem a sua participação, fazer com que as pessoas se vejam de forma 100%, de forma integral, participativa onde a gente usa as ferramentas da disciplina, da educação, onde tem um papel importante contribuir na formação do cidadão como um todo valeu professor, então gente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe aquele like compartilhe com a família, com os amigos